MÚSICA O que deu? O abandono! Aqui, caralho! Aqui tem Paulinho! Porra! Bala pra cima! Neguinho, porra! Caralho, merda! Salve, rapaziada. Bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vai ter o pega mais esperado do ano. Carlinhos do Barui versus Autogiro versus Nego Bala no toque, no pilota. E aí, neguinho. O pega mais esperado do ano é hoje. É hoje. Eu tô bonitão? Tá. Tá beleza. Tá bonitão? Então, mano. Vamos ver, né? Vamos ver, né? Vamos mostrar a moto aqui do rival. Estamos aqui com a moto do Carlinhos do Barui, ó. A MT-07. Não sabemos o que tem de preparação, mas eu acho que tem cabeçote, enquadramento de comando, remap, coroa menor. Né? Tudo bom do melhor. Tudo bom do melhor. Então é uma moto que tá pronta, boa pra acelerar. Ele falou que se a gente ganhar, ele vai dar os parabéns pra nós, que a moto aí tá boa. Fala, seu moço. E aí? E aí? Tá confiante pro pega mais esperado do ano? A gente tem que tá, né? Cê achou que esse pega não ia sair, né? Não, lógico que ia sair. Demorou, mas saiu. Ô, Carlinhos, na hora que a gente fez o convite, mano, cê falou, o que que cê achou? Fudeu? Me lasquei. Ai, caralho. Foi do nada, né, Magui? Uai, cês falou do em cima do... da porva, né? É que nós íamos vim pra Goiânia, buscar um cilindro, né? Falou, vamos aproveitar e levar a MT Manca, né, mano? Já que nós tá aqui mesmo, mano, o que que cê acha da moto do... Do... Do encaixotadinho. Do encaixotadinho, é mesmo, o encaixotadinho, ele não veio, mano, porque ele não tinha carreta pra vir. E a gente não consegue ir lá, porque pra gente ir lá, mano, vai ser oito horas de viagem, mano, de pista, de ida e volta pra nós. É, não tem como a gente ir por causa do check-in do hotel, a gente vai perder ali a diária do hotel, mano, então não é viável pra gente ir lá. Mas... ele podia ter ido onde nós queríamos, né, dava 80 quilômetros só. Então... Era mais se ele vim do que a gente ir, né? É, não tem como ir lá, mas a gente não... Não, mas não tem como ir lá em... Brasília? Não. São José Velho Preto? Lá ou no Hugo, lá. Marília? Não. Lusiana? Lusiana, é. Lusiana. Mas aí 80 quilômetros só pra ele, ele não arrumou nenhum... Ô, a gente não se programou pra ir lá, mano, então não tem como a gente ir lá andar... Quatro, seiscentos quilômetros, mano, cê é louco. Dia de volta não dá, mano. Tá atrasado do nosso lado, nós temos um churrasquinho hoje, né? Quem ganhar ou pega hoje, vai comer de graça, vai comer à vontade, não vai? Ó, vai comer carne e vai lá na fábrica de escapamento. Isso. Pode colher o escapamento que quiser. Escapamento se quiser. Ó, e outra coisa, o cara que perder vai pagar as bebidas do churrasquinho. É, em vida de ser... É isso. Tá com... Você tá com a porva? Tô na arma. Isso, você tá com a porva? Mais ou menos. Mais ou menos, então... Tem que ser patrocínio do lado, irmão. Então tá bom, irmão. Então tá bom, então tá bom, irmão. Então as motos encarretadas, a moto do Negobar também tá aqui fora, vou mostrar pra vocês. Peraí, mas por que a sua moto tá encapuzada assim, mano? Ah, porque tem uns preparamentos aqui. Por que você quis trazer aí, encapuzada? Não, tem um bagulho aqui que não pode ver, não. Então se a galera quiser ver a sua moto, vai ter que assistir o vídeo até o final. Vai ter que assistir até o final. Porque a gente não vai... Não dá pra mostrar nenhum textinho aqui pra galera? Nada. Nem nada, nem nada? Não, ouça nada. Nada, nada, nada. Vou mostrar só... Vai, peraí, mas você tá de BM? É, é... Oxi. Tá meio estranho, hein? Olha, mostra só isso aqui, ó. Mostra alguma coisa aí, mostra alguma coisa. Só isso aqui, ó. Ah, já vi que não tem placa. Nem suporte. Já vi que não tem rabeta. Ah, entendi. Então, rapaziada, se vocês quiserem ver... Vou mostrar um bagulho aqui, ó. Nossa, vai. Não dá, neguinho, eu travei o quadro. Ah, então deixei. Tá travado. Então deixei. Rapaziada, então vocês já tem assistido o vídeo até o final, pra vocês verem como que tá a moto Nego Bala. Na moto Nego Bala veio. Pique pra corrida mesmo, a gente veio, mano. A gente veio pra ganhar esse racha, mano. Né, neguinho? A gente veio pra ganhar, mano. Não, veio pra ganhar. A gente preparou a moto, fez tudo, a gente veio pra ganhar. Todo mundo que vai pra uma corrida, ele vai pra ganhar, mano. Se ele já for achando que não vai ganhar, você é certeza que não vai ganhar, mano. Então é isso aí, rapaziada. A gente vai esperar os caras ali saírem e a gente se encontra lá na rodovia, lá. Fechou? É nóis. Rapaziada, chegamos aqui. As motos estão desencarretando, ó. Tá o Nego Bala aí, então... Pra quem esperou esse momento pra ver a moto, é assim que a moto tá, ó. Aí, ó. A moto tá assim, rapaziada, ó. Aí, ó. Essa bolinha aqui, eu falava pra você, hein, que já ganhou uns pega já, hein. E aí, Carlinho, gostou? Você tá meio... Você tá meio... Meio tenso aí, mano. Solta, Carlinho. Hã? Tá de boa? Só esperando a... A estrela achar a pistinha que ela gosta. Olha lá, ó. Qualquer coisa, a gente chama a prefeitura pra asfaltar de novo. Aí, ó. Motocônica vai dar uma passada pra testar... Pra testar a pista. Tem que dar uma passadinha pra testar a pista. Não vai testar sua moto na pista, não? É só pôr pro pé de pau. Não, não tem que ficar testando, não. Se ganhar, vai ganhar. Se perder, vai perder. Né? Não, fica testa. Não, não gostei. Não, irmão. Vamos correr e tchau. Partiu. Tem que ir só pra ver se... Vem como é que é a pista, porque a moto tá baixa, rapaziada. Olha aí, ó. Vem como é que é a GoPro ali, ó. Depois da GoPro aqui, ó. Mal. Rapaziada. Carlinho do Baru, descarretando a Braba. E aí, Carlinho? Você parece que tá com vontade de cagar, de mijar, de desmaiar ao mesmo tempo, moço? Não, vai soltar o de caldo. Ô, louco, meu. Olha aí, o modo do Carlinho do barulho aí, rapaziada, ó. Bota uma bolinha menor aí. Quer que vir? É só pra dar um... Aquela quebrada no vento mesmo. Certo? Então tá aí, ó. Os MT. MT do Carlinho. E MT do Nego Bala, rapaziada. As duas motas aí, filé. Então, esse é o pega esperado do ano. Vamos alinhar lá em cima. E pau na lebreia. Rapaziada, os pilotos alinhados. As duas motos bonitas, hein, mano. Tem que ver se correm, né, mano? Que as motos é bonita, é doido? É o danado ser bonito e não correr. Olha aí, moto bonita. Ah, aqui é do Nego Bala, né? Então é nega, né, a moto, né, mano? É moto nega. Moto Nego Bala aí, top. Dá pra ir? Filé do boi. Câmera tá gravando. E é isso aí. Nossa, abandono, mano. E é isso aí. E é isso aí. O que deu? Foi um abandono. Aqui, caralho. Aqui tem pau limpo. Porra, rapaz. Que não, tio. Os caras tem que ir trocar de piloto, neguinho. Pode trocar, pode vir todos de Goiânia, que eu quero. Aí sim. E aí, Carlinho, o que você achou da moto? Ô, que o senhor comprou. A moto... Tá, tipo, para... Ah, moleque! Eu quero saber do churrasco agora, hein, Guiânia. Ô, eu quero saber do churrasco. Por causa do churrasco. Aqui não, cara. Ô, Carlinho. Pera aí, Carlinho. Agora, ó. Ô, Carlinho. Agora você faz comprometido. Você faz comprometido. Pera aqui. Não, vamos pagar o churrasco que eu não tenho dinheiro. Tá, isso, ó. Dá o meu neguinho também, aí, ó. Pera aí. Calma. Quem sou eu? Fala pra mim. O neguinho, o bala. Caralho! Eu tô com o bala. Aí, bom, tio. Eu vou morrer hoje, moleque. Sou homem de zoar, não sou? É. E sou homem de ser realista. A moto tá correndo. Mereceu ganhar. Tá abandonando, de incapaz. E se alguém tiver o endereço pra mim ir embora, que eu perdi o rumo de carro. Ô, Carlinho. Ô, Carlinho, pera aí. Ô, Carlinho. Primeira coisa que eu quero te dar os parabéns. Porque não é qualquer um que corre. Isso não é a nós que faz essa corrida, não tem. E você saiu bem pra caralho, mas você pilotou pra porra. Deixa eu te falar. Você pilotou, deitou. Ele saiu, deitou no bagulho. Pilotou. Mano, toque. Nós três. Quem faz correr? É só nós. Os outros falam mal, mas quem que corre? Cadê o agachadinho? É isso aí mesmo. Cadê o agachadinho? Ou engachadinho. Vou deixar. Ou engachado. Vou engatar, não sei. Você vai ver, filho. Ó, deixa eu falar um negócio de você. Ai, meu Deus do céu, eu não vou nem falar nada. Peraí, peraí, vem cá. Posso dar um conselho? Eu tô muito tenso. Posso dar um conselho? Ah, vai. Não vai não, agachadinho. Fica com essa langaninha mesmo. Que vai ser pregada. Aqui tem mistura. Alto giro com PSBK, mano. Ó, peraí, ó. Eu vou fazer um story agora. Não, melhor. Chama o agachadinho no PV aí. Se ele falar que desce agora, nós vamos lá pra Brasília agora. Nós vamos embora só amanhã, né? Posta o domingo aqui. Se lasque. Eu vou ligar pra ele. Se lasque. Pode ligar agora e fala, ó. Nós acabou de ganhar aqui o carro ali. Você quer que nós desse aí? Ué, ele não falou que desmontou a moto? Ele monta. Se ele desmontou, ele monta. Mentira. Não desmontou. Ó, peraí. Mas se ele desmontou a moto em uma hora, ele monta em uma hora. Não. Ó, porque ele não monta ainda ainda, gente. Não, vai ligar aqui. Vai ligar aqui. O Brasil tem que saber, tio. Vai como? Já abre o story. Faz chamada. Não, não, não. Deixa o povo lá. O povo vai ser lá. O povo não dá o like nos vídeos e agora vai demorar pra saber o resultado. Vai pro pilotinho. Peraí, Carlinho. Ele pilota melhor que você? Ele é o cara. Ele é o cara? Parabéns. Porque não é qualquer um que vem pra pilotar a moto, não. O bagulho é louco, mano. Não é qualquer um, não. Você que é o Gabiru? Você que é o cara do... Como que chama lá? Do Bololô? É, nóis, hein. Ah, o cara do Bololô aqui, rapaziada. Então, não é qualquer um que corre, não. Tem que dar o mérito e dar os parabéns pro cara. Independente se ele ganhar ou se ele perder. Porque não é fácil. É uma responsabilidade subir em cima da moto, não é ou não é? Então, o nego assiste aí e não vem pilotar a moto. Então, não tem nem que falar nada. Rapaziada, ó. O piloto tá alinhado. Vai sair, tem um pouco de piloto. Vou pegar o Gabiru na pilotagem aí. E vai soltar o pega agora de novo, hein. Soltar o pega de novo. As duas motos alinhadas. Olha que bicho que vai dar. E pau, moleque. Pau com o meu, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E aí, Neguinho? Deu bom de novo? Não, quero que esse cara fale aqui, ó. De novo, pra todo mundo ver. Quem sou eu? Neguinho, bola! Ah, moleque! Só aqui, ó. Valeu por tudo. Ô, Paulinho. Ô, tá correndo, mano. Correndo. Ó, parabéns ao piloto. Segurou a moto ali, mano. A moto saiu fora ali, segurou. Viu? A moto saiu fora da pista, mano. Saiu nas pedras. Saiu, mano. A moto saiu da pista, fora. Segurou, mano. Parabéns aí, porque... Eu falo, não é qualquer um, Neguinho, pra pilotar o bagulho, mano. Ó, agora foi um ralo bom, hein? Agora veio brigado. Ó. É, vamos encarretar, mano, que a gente... Não vou ficar mostrando aqui, não, rapaziada. Vamos encarrotar. A gente finaliza o vídeo lá no Carlinho, lá, mano. É, legal. Deixa eu finalizar o vídeo lá. É isso aí. Vamos partir o churrasco. Assar carne, hein? Eu quero a 09 ali, ó. Você quer a 09, Neguinho? Caralho! Ô, Neguinho quer a 09, mano. Quer ir com a 09? Não, ué. Vai, vai. 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 Neguinho, vamos encarretar essa moto, mano. Vamos. Motinho, rapaziada. Vitória concluída. É isso aí. Autogiro sendo autogiro. É nóis. Rapaziada, chegamos aqui no Carlinho, mano. E os caras estão aqui conversando, trocando aquela ideia. Porque a amizade prevalece, né, Carlinho? Lógico. Pega, é entretenimento. É isso aí. A amizade vai ter por mim e por ex, até Deus permitir, irmão. E a zoação, Carlinho? Tem que aguentar, não tem jeito. Deixa eu te falar. Eu sou nojento, eu sou barulhento. Então, me preparei. Né? Pra perder ou pra ganhar. Como eu tomei uma taca de sete postes, dois alqueiros. Véi, você está no padrão de zoamento. E outra coisa. O Neguinho estava com o aviso assinado lá na loja, sabia? Se perdesse, ia embora. E aí, bora. Meu patrão, meu patrão não. Meu amigo, Maico, falou que vai me pegar segunda-feira. Vai filmar e vai... Ô, Neguinho, eu vi você mostrando a fotinha antes aí. Qual que é a fita que você está mostrando aí? Não, no judio não, velho. Não, Neguinho, não, Neguinho. O que é que ele está mostrando aí, Neguinho? O que é? Olha a distância disso aqui, mano. Você expôs zoom, velho. Não, não tem zoom. Cadê o Carlinho? Mano, o Carlinho está aqui, ó. Eu estou lá, moço. É porque a vaca entrou mesmo. Olha o Carlinho aqui, ó. Olha isso, mano. Neguinho, está parecendo a pururuca, velho. Estou torto. Ah, não, é porque é complicado aqui. Ô, Neguinho, você está envergado como um birimbau. Ó, se esticassuou ali, se mandava para tocar. Está parecendo um birimbau, mano. Chegou as picas aí. Ó, louco. Rapaziada, então isso daqui. A moto está encarretada já. Vamos partir para o Amarilho, ó. Cilindra aíada aqui, tudo encarretado aqui no arrecador aqui na cidade. E é isso aí. Quando eu tiver a oportunidade de nós voltar, fiquei sabendo que você vai ter, você tem uma motinha baixinha para acelerar, né? Eu estou fazendo uma 150. Uma 150. Se der tudo certinho. Se as suas der certinho, eu vou até a sua loja correr com vocês. Ó, mas eu acho que daqui uns quatro meses, cinco meses, eu vou ter que voltar para pegar mais cilindro. Pronto. Aí, mais arma alguma coisa. Nem vê. Dá mais se falando a arma. Parabéns. Valeu. Você esforçou, você dedicou e você mereceu a vitória. Muito obrigado, cara. Top. Não é neguinho em track mais, agora é neguinho em metralhador. Aí, rapaziada, a motinha, filézinha, mas a moto é muito boa, viu? Só não corre. Eu que... Ah, correr correu sim. Ó, eu queria mesmo que o agachadinho estivesse no meio, mano. Mas, na verdade... Escuta, vai ter mais oportunidade. E eu já te falo. Hã? Não vai, não. Ó, é que o encaixotadinho, eu acho que no máximo ia chegar na rabeto do Carlinho. Na minha. Eu achei que ia tomar para o Carlinho. Você sabe o que nós podia ter ido? Eu ganhava pelo menos de uma, velho. Né? Né? Isso aí, velho. Eu achei que ia tomar para você. O encaixotadinho. Vamos deixar assim, vamos deixar... Se vocês chegarem, voltarem, nós ir lá nele. Aí dá bom, hein? Ele falou que vai lá em Marília com você. Ele falou que vai em Marília com você. Eu fiquei sabendo. Então, beleza. Vamos fazer assim. Eu vou levar Titã, ele vai levar MT. É. Fiquei sabendo isso daí. Fiquei sabendo isso aí. Eu vou. Demorou. E eu sou homem, velho. Eu vou na porra. Então demorou, então. Mano, ele vai ficar assustado. Por quê? Ele já está assustado, irmão. Ele já está em céu da cidade. Ele está lá na roça. Do abandono que eu dei no carinho. É, ele já... Se ele assistir o nosso vídeo, ele já sabe o cabelo de sua moto. É. Só que vai melhorar mais a moto, né? Aqui a gente só fez para ele ser aqui. Tem muito o que fazer, que não deu tempo ainda, mano. É só arroz e feijão, né? É só arroz e feijão. É isso aí, então, rapaziada. É nóis. Deixa o like. Até o próximo vídeo. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.